Oi gente, eu sou a Thalita Cavalcante do canal da Ana Perfeitinha. Seja bem-vinda, seja bem-vinda! E hoje, pela primeira vez em 11, quase 12 anos de trabalho na internet com dicas de casa, eu vou mostrar meu guarda-roupa para vocês. Tem mais de 10 anos que a gente mora aqui neste apartamento e o meu guarda-roupa é o mesmo desde o início. E eu sou muito feliz com a quantidade de roupas que eu tenho. Eu acho que eu não tenho roupas em excesso e isso me ajuda a ter um guarda-roupa organizado. Eu tenho dicas simples para você, porque eu não sou uma personal organizer, eu não invisto em equipamentos de organização. Mas eu tenho dicas práticas, boas e algumas muito baratas que facilitam a nossa vida na hora de organizar o guarda-roupa. Quer conhecer meu guarda-roupa? Então vem comigo! Eu separei algumas dicas muito legais para passar para você hoje. Espero realmente, do fundo do meu coração, que sejam úteis para você. Vou abrir aqui esse espaço, que é uma coisa muito pessoal, né? Um guarda-roupa. E eu não sou uma expert em organização, mas gosto das minhas coisas muito organizadas. Vou abrir meu guarda-roupa para vocês e a primeira dica que eu gostaria de passar é a seguinte. Repare no seu espaço. Divida ele da maneira mais prática. Qual é a minha maneira mais prática? Eu uso muito mais aquela parte ali, que está do lado da porta do banheiro, tem um espaço maior aqui. Então, eu concentrei todas as minhas roupas mais usadas no dia a dia nessa única parte do meu guarda-roupa. Isso facilita muito a minha vida. Então, faz isso aí também. Eu fiz meus filhos pensarem sobre isso e setorizarem o guarda-roupa deles da mesma maneira. Qual é a parte que eu gosto de abrir mais, né? Que eu uso mais, concentrando as coisas que são mais práticas ali. Então, olha só. O meu guarda-roupa, você encontra nessa parte, todas as minhas blusas. Todas elas estão aqui. São essas aqui, ó. Daqui pra cá, já são calças e saias. E aqui, são minhas blusas. Aqui, ó, em uma colmeia, eu tenho todos os meus lenços, cachecóis. A minha blusinha, que eu sempre coloco na bolsa, ela é fininha, ela é pequena e eu tenho um problema com o vento. Então, essa blusinha me salva. Tenho aqui calças dobradas. Eu dobro elas simplesmente assim, ó. Né? Essa dobra pra cá. E meiada. Porque eu tenho poucas calças dobradas. Então, todas elas vão empilhadinhas aqui, ó. Outra coisa, eu adoro essa colmeia pequena pra guardar meus cintos. Fica muito prático. É uma dica que eu te dou. E é muito fácil limpar o guarda-roupa quando a gente setoriza em colmeias ou caixas, gente. Caixa, outra dica que eu quero dar pra você. Olha só. Três saias dobradas. Tá vendo? E a dobra é muito simples. Olha só. Tá vendo? Tá vendo? Dobra a saia ao meio. Dobra num retângulo. E aí, eu vou fazendo isso aqui, ó. E eu encaixo na caixinha. Simples e prático. Aqui no meu guarda-roupa, eu não tenho cabides padronizados. Por quê? Eu não sou dessas que vai gastar com um único tipo de cabide pra tudo ficar bonitinho, não. Eu sou mais praticidade que beleza. Já que eu já tenho meus cabides, por que que eu vou descartar, não é mesmo? Então, meus cabides me acompanham há anos e anos. Os últimos... Os únicos que eu comprei nos últimos anos foi esse aqui, né? De veludo, que eu acho muito prático pra alguns tipos de tecido. Então, algumas blusas, sabe aquelas que vira e mexe, caem no cabide? Cabide de veludo resolve isso, então eu coloco elas assim. As minhas blusas eu organizo por cor. E aí, eu começo com as claras. Vou pras pretas, azuis. Aqui eu tenho umas cintas. Tenho as de tom de vermelho. Vinho. Depois cor de rota, laranja, verde, amarelo. A minha primeira gaveta do guarda-roupa é, claro, a gaveta tradicional. As roupas íntimas, as meias, né? E aqui estão. Tudo que eu tenho. E aqui, eles estão setorizados nessas colmeias aqui, ó. Mais bonitinhas. Eu vou deixar na descrição pra vocês esse tipo de colmeia em tecido, tá? Porque eu acho prático. É barato, não é caro. Tá na descrição pra vocês, se você se interessar. Isso aqui ajuda demais a gente a organizar, né? Nossas peças. A minha segunda gaveta também, tradicionalmente, né? Todo mundo coloca pijama. E eu também tenho aqui meus hobbies que ficam por trás. Meus shorts e calças. Minhas blusinhas de pijama. E as peças mais delicadas no meio. Tudo em colmeia. Colmeia, gente, facilita demais a organização. Se você ainda não tem. Esses aqui, essas colmeias aqui de plástico, elas são muito baratinhas. Vou deixar também na descrição pra você, se você se interessar. Aqui está a primeira parte do meu guarda-roupa, que é a que eu mais uso. Já a segunda parte, que a gente vai abrir aqui agora, eu divido ela em sapatos e bolsas. E meus vestidos e macacões longos. É uma parte simples. Eu uso muito também, porque eu adoro macacão, adoro vestido longo durante o dia. E aqui, todos os meus sapatos e bolsas. Minhas bolsas menores ficam aqui em cima. Tem essa mochila aqui, que eu uso muito. Então, eu deixo ela prática aqui, ó. Pra acesso fácil, rápido. E eu tenho mais bolsas maiores, que eu deixo na última parte, tá? Então, os sapatos, eles ficam assim. Eu organizo meu sapato. Um, o pé, sempre o esquerdo, à direita, pra frente. E o outro, com salto pra trás. Isso aqui, gente, não é só beleza, não. Isso aqui é prático, porque economiza espaço. Se você colocar os dois pés pra frente, é incrível como ocupa mais espaço. Mas, se você fizer assim, ó, sobra espaço. É interessante essa forma de guardar sapato. Desde a primeira vez que eu testei, anos e anos atrás, eu adotei sempre o organizo assim. E aí, essa aqui é uma outra dica que eu tenho pra você, que eu adorei. Que é um organizador, tipo colmeia, né? Só que pra sapatos, que eu coloco também bolsas pequenas. Minhas bolsinhas pequenas ficam aqui. Outra dica legal que eu tenho pra você nessa parte de sapato, gente, é manter um lencinho umedecido. Por quê? Você chegou com o seu sapato, né? Normalmente, agora, a gente tá deixando na área de serviço, já limpa e traz pra cá. Mas, se você, porventura, vai sair e viu que tem uma sujeirinha no seu sapato, e é assim umedecido na hora daquela limpeza rápida ali, eu adoro ter aqui, resolve o meu problema. Outra coisa que eu sempre tenho, ali eu tenho um Lisoform Spray, porque ele é excelente pra evitar chulé, gente. Eu adoro, adoro, não fico sem. E ali eu tenho um spray pra tirar cheiro ruim de roupa, que tem vídeo aqui no canal, tá aí, quem quiser. Se você tirou uma peça do seu guarda-roupa e tá com cheiro ruim, pulveriza, que o cheiro vai sair todo. É impressionante, eu adoro isso aqui. E aquilo ali a gente usa mais em virada de estação pro inverno, né? Que é a outra parte do meu guarda-roupa. Então, essa última parte aqui do meu guarda-roupa, eu guardo todas as minhas roupas de inverno. E eu tenho mais uma parte aqui, ó. Isso aqui vai sair daqui no inverno. Normalmente, eu pego várias dessas peças e já coloco lá depois de lavada, que aí facilita a minha vida no uso, né? E aqui eu tenho as minhas roupas de ginástica, que eu uso todos os dias, que também ficam várias aqui, ó, né? Eu uso todos os dias. Uma gaveta pra biquínis e maiôs. Isso, e as minhas bolsas mais estruturadas, eu deixo nessa prateleira aqui. Antigamente, eu deixava meus óculos de sol aqui, ó. Isso aqui. Mas agora tá vazio, porque eu tô deixando meus óculos de sol naquela caixinha ali, meus relógios ali. Tá ficando mais prático pra mim, eu não tenho que abrir a parte do guarda-roupa. E aqui, gente, eu tenho vestidos do dia a dia, vestidos curtos, porque os longos estão na parte do meio. Na parte de cima, ficam as colchas da minha cama, ficam as bolsas de viagem ali. Eu tenho mais as malinhas de viagem. Nessa outra parte aqui acima. E aqui em cima, ó, eu tenho, gente, as almofadas que eu guardei nesse momento de pandemia, que eu tô sem ajuda em casa. Eu guardei as almofadas pra não ter que ficar lavando. As almofadas da casa todas estão aqui. E lá em cima estão meus vestidos de festa, que são três, né, que eu tenho. E aqui está o meu guarda-roupa. Você reparou que as minhas dicas são simples, mas muito úteis. Meu guarda-roupa, eu quase não tiro uma coisa do lugar pra colocar em outra. A não ser no inverno mesmo, que eu tiro as roupas de frio dali e passo pro lado de cá. Pra deixar a vida mais prática, eu tenho roupas apenas que eu amo. Então, qualquer peça que eu pegar aqui, qualquer hora do dia, eu vou ficar feliz da vida de usar. Eu tento não gastar muito tempo pra escolher a minha roupa pela manhã. Eu já escolho, às vezes, e deixo ali a pendurada pra noite, pra de manhã cedinho. Depois de tomar banho do exercício físico, né, de manhã, que eu pedalo a minha bike, eu viço a minha roupa, por exemplo, hoje. Vamos ver se vai dar pra parecer. Escolhi uma calça, uma blusinha, né, e tô assim, desde cedo, fiz as atividades da casa, trabalhei editando vídeos à tarde, e tô aqui à noite gravando esse vídeo pra editar amanhã pra vocês. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, das minhas dicas, né, que são muito úteis pra mim, e talvez tenha te inspirado aí a criar algo de diferente, mais prático no seu guarda-roupa, que é o que eu defendo. Mais praticidade no nosso dia a dia, pra gente ter tempo, porque realmente importa, tá? Um beijo pra você. Fica aqui comigo, se não é inscrito no Dona Perfeitinha, já se inscreva. Me acompanha também no Instagram, Natalita Dona Perfeitinha. E a gente se encontra também nos comentários. Eu quero saber de você qual dica de hoje você gostou mais, e o que você tem de sugestão pra mim também, eu vou adorar. Então a gente se encontra. Até.